Fala rapaziada, beleza? Vou sair na área com mais um tutorial E hoje pessoal a gente vai aprender como Se estarem efetuando a cúpulagem de trem Juntamente com a locomotiva Primeiramente pessoal, você já tem que ter a locomotiva Você já aqui, no meu caso Essa é a Alco RS da Supervia Eu já renomeei ela Eu vou acoplar o 3000 nela Aí como é que a gente faz? Primeiro pessoal, tem essas quatro pastas aqui Essa pasta aqui é a pasta da própria locomotiva Essa aqui também, só que essa aqui é daquela outra lá R, F, sei lá E aqui é onde a gente vai colocar os carros que... Onde a gente vai colocar o 3000 no caso O que que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar essa pasta aqui, ó A gente vai pegar essa pasta Tanto faz vocês pegarem essa pasta Quanto essa pasta aqui É a mesma coisa É a mesma porcaria Então a gente vai vir aqui Vamos apertar aqui, ó Copiar Vocês vão aqui na pasta da Alco Coloquem em Carros Ih, não, calma aí Não, eu fiz errado, pessoal Calma aí Não, calma aí Eu fiz errado, calma aí Deixa eu A gente não vai colar a pasta, pessoal Eu que fiz errado aqui A gente vai pegar isso aqui Não é a pasta não, tá? Desculpa aí Eu... Vai Pronto Colamos aqui Deixa eu apagar essa pasta aqui Que não tem minha de coisa nenhum Agora como é que a gente vai fazer? Vocês primeiro aqui vão ver aqui no... TrainDat Vocês vão vir descendo aqui até o carro Quando vocês virem isso aqui, ó Hashtag Carr Vai ter esses dois números aqui, ó Esses dois números são a quantidade de vagões que tem Incluindo a locomotiva Como a gente tem duas locomotivas e o oito Vagão do CNR Então a gente vai colocar o quê? Oito e dez, né? Então a gente só coloca aqui, ó Nove Tanto faz Se vocês colocarem o nove aqui Ou um ali, tá? É a mesma coisa Vocês... Salva E pode fechar Agora a gente vai ver aqui no extensões.config Como vocês podem estar vendo aqui, ó Que só tem só as locomotivas mesmo Aí agora, como é que a gente faz? Pra vocês não ficarem fazendo manualmente Vocês copiem daqui, ó Calma aí Vocês simplesmente vocês copiem, tá? Eu vou copiar, pessoal Porque eu tô com preguiça de... De coisar Chegou aqui Aqui que é o x da questão, pessoal Aqui vocês vão ter que colocar Vocês vão ter que colocar tudo certinho, ó Calma aí Um Dois Dois aqui Três Não... Lembrando, pessoal Que o número não pode se repetir, tá? É... Se você... Se o número repetir Vagão não vai aparecer E aí vocês vão fazendo assim, ó Manualmente Né? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho Ah, 4 minutos Tá bom Agora vamos aqui, pessoal Calma aí Antes da gente salvar Ih, caraca É aqui, não Aqui Aqui É Como a nossa pasta é carros Então a gente vai ter que colocar aqui, ó Carros E vocês vão fazendo isso até... Até acabar Eu vou dar um corte no vídeo, pessoal Porque eu não consigo escrever isso aqui E... E falando ao mesmo tempo Quando eu acabar tudo Isso aqui eu volto Pronto, moçada Voltei E tá aqui, ó Tá aqui tudo bonitinho, ó Carros aqui Como tá aqui, ó Vocês tem que colocar o nome da pasta aqui Agora deixa eu explicar Pra que serve esse... Esse número aqui Pessoal Esse número aqui É a posição Em que o... Em que vai ficar o trem Entendeu? É... Eu recomendo vocês deixarem Nessa... Nesse 24 aqui mesmo Que é A posição em que o trem fica A distância Dele de cada vagão Tá? Mas se tiver muito longe Ou muito perto Vocês podem alterar No caso Se tiver muito longe É só vocês colocarem 23, 22, tá? E se tiver muito perto Aí vocês aumenta A distância 25, 26, 27 Por aí Entendeu? Aí quando acabar É só vocês vêm aqui Em arquivo E salvar Depois de salvar Depois de salvar Vocês já podem Ih caraca Fiz em mim aqui Calma aí Depois que salvar aqui Vocês podem fechar Como eu falei Vocês tem que vir aqui Também no trem E alterar aqui Quando vocês vêm aqui Car Aí quando vocês Vêm encontrar Esse aqui Esse nome É muito difícil De pronunciar Esse aqui também Aí vocês só mudarem Um ou outro Tá? Não importa A... Não importa A ordem Mas vocês tem que Colocar o negócio Certinho ali Quando acabar É só vocês Abrirem o Open BV Deixa eu ver 6 minutos Dá tempo de eu abrir Por sorte Esse meu gravador Aqui não interrompe A gravação Então eu posso Abrir o Open BV De boa Eu vou Abrir qualquer rota Aqui mesmo Vai dar o Shibull Tá bom? E vocês vão Cadê? E vocês vão Vcinar algo Aqui E só esperar Como eu falei Moçada Aqui ó O carro Tá aqui ó Tchau Tchau E é isso pessoal Como vocês viram, o trem ficou na posição certa E por hoje é só pessoal Se você gostou, deixa seu like aí, entendeu? Pessoal, eu só tenho 10 minutos de vídeo, tá? Então eu não posso gravar mais do que isso Qualquer sugestão de tutorial de Opmv, tá bom? Dúvidas também, tá? Se vocês não entenderam, deixem aí nos comentários que eu explico novamente, tá? E até o próximo vídeo pessoal, falou! E aí E aí